Seis horas e quarenta e cinco minutos, olha, moradores protestaram, foi agora há pouco, contra a morte de três jovens na Mata Escura, aconteceu no final de semana. Tassi e o Michel atualiza as informações pra nós agora aqui. Olha aí, com exclusividade nós acompanhamos aí o protesto de forma ordeira, como você já disse, Tassi. Boa noite, é contigo. Lembrando, homicídio agora na Mata Escura. É isso, Murilo, mais uma vez, boa noite. Nós iríamos conversar com a família agora, mas como você mesmo já falou aí, outro jovem foi morto aqui no bairro da Mata Escura e por questões de segurança a família preferiu não falar. Mas nós acompanhamos um pouco mais cedo como foi esse protesto que aconteceu de forma pacífica. Os jovens mortos foram Elielton Barbosa, de 24 anos, o Jailson Silva, de 22, e o Adriano Santos, de 19. A gente gravou, vamos acompanhar agora. Travou aqui o nosso... Cadê? Aí, ó. Isso, a matéria do ar agora, olha aí. Ele não merecia morrer dessa forma, ele não merecia, morreu como um bicho. Não merecia. Aqui no bairro da Mata Escura, onde três jovens foram assassinados. Eles são o Elielton Barbosa, de 24 anos, o Jailson Silva, de 22 anos, e o Adriano, de 19 anos. A família, os amigos, estão aqui fazendo a manifestação pacífica, muita emoção, e as pessoas pedindo um olhar especial para esse caso. Eu fiquei sabendo que eles foram dar uma volta de moto, e aí foram sentindo a Galposta, e lá eles foram sequestrados, foram torturados, e aí a gente só recebeu a notícia. Você recebeu a notícia de que forma? De foto. Eu vi foto, mas eu vi foto ainda deles vivos. Eu não cheguei a ver a foto morta, porque eu nem... Eu não ia conseguir ver a foto. Obrigado mesmo ao menino de bem, trabalhador, eletricista. Ela ia ser promovida agora na empresa, aí acontece essa tragédia aí, que a família toda fica triste. A gente vai conversar agora com um amigo de infância, do Adriano. Muito complicada essa situação, né? Verdade, verdade. O menino trabalhador, velho, estava trabalhando, entendeu? Tinha sonhos, acabaram com o sonho do menino. Ele estava apenas desfrutando do seu sonho, velho, pilotando sua moto na sua localidade onde ele mora. Com esses marginal, chegou aí e fez isso com ele, velho. Na moral, revoltante, velho, revoltante. Eu tenho uma foto dele aqui, vou mostrar para vocês. Adriano Miranda aqui, o menino trabalhador, batalhador, cheio de sonhos aí, ó. Acabaram com o sonho do menino. E hoje vocês estão aqui na Mata Escura pedindo justiça, para que a justiça seja feita pela vida desses jovens. Verdade, verdade. Está pedindo justiça. Não é que a polícia dê uma resposta, porque ninguém merece isso não, pô. Os caras tinham família, tinham filho, entendeu? Três de uma vez só, num domingo. Pelo amor de Deus, ninguém merece não, pô. Ninguém merece, a gente quer justiça, quer uma resposta. E queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Pois é, Murilo, situação de muita instabilidade. As famílias pedindo paz. Três jovens no domingo e um jovem hoje, na terça-feira. Isso, Tássio, muito obrigado. É uma matéria exclusiva aí, acompanhada pelo Aratu Agora. Só que, você vai ver este protesto, os meninos estavam passando de moto na Galcosta, não foi isso? Na Galcosta. De um lado, você tem São Marcos, São Rafael, Valdalima. Do outro, Marcos, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha. E aí, Novo Horizonte, a gente sabe o que acontece, né? Subida para Cajazeiras, sequestraram os jovens que não tinham envolvimento com nada. Com nada, gente. Milhares de jovens estão sendo assassinados em Salvador. E, olha, a grande maioria não tem envolvimento. São meninos que pegaram as motos para passearem. Todos eles trabalhadores. Deixaram filhos de quatro anos, de sete meses. Os meninos que estavam começando a vida, estavam no lugar errado, na hora errada. Foram sequestrados, mortos, espancados e mortos. Por respeito a você que está em casa, muita criança que assiste o programa, nós temos as imagens do momento em que eles foram abordados, porque filmaram tudo. Filmaram os meninos com as mãos amarradas. Filmaram os meninos pedindo, pelo amor de Deus, dizendo que não entravam em nada. Que não tinham envolvimento com facção.